Música 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 O Senhor é bondoso, compassivo e glorioso Consciente e cheio de amor É prestar o bom Senhor É prestar aqueles que eu lhe importo Eu lhe importo em verdade E essas são as promessas do Senhor meu Deus Se cumpre o desejo do Seu Deus Música Os venhos Os venhos Que caem Mas nas redes Os seus Marcos É cheio De bom Paixão Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL